Bem, concluímos a votação do relatório da medida provisória na comissão mista e, pela primeira vez, foi bastante democrático, mais de 90 emendas, com muitas sugestões das audiências públicas, mas também quero agradecer a importância da participação popular. O equilégio, com 998 participações e houve muitas coisas que foram solicitadas e que foram acatadas pelo relator. Os problemas como artes, educação física, nós consolidamos isso, que era talvez uma das maiores reivindicações. A questão também da filosofia e sociologia, que será debatida agora na Base Nacional Comum Curricular. Esse assunto, todos sabem que o ensino médio brasileiro é o maior gargalo da educação. Inclusive, houve uma crítica por ser medida provisória. A vantagem da medida provisória é que ela tem início, meio e fim. Então, esse assunto está sendo debatido no Congresso há mais de 10 anos. Eu, particularmente, participei da comissão especial aqui na Câmara e foram feitas diversas audiências públicas no Brasil todo, ouvindo todas as instituições especialistas. O texto, inclusive, estava pronto para ser votado, seria votado por acordo, por unanimidade. E, infelizmente, o governo anterior não teve a capacidade ou não teve interesse de colocar em votação. E, em função agora dos resultados de 2016, onde, em português e matemático, o resultado foi equivalente a 1997, ou seja, duas décadas perdidas, além de ter quase 2 milhões de alunos fora do ensino médio, além de não dar para o aluno o protagonismo que ele merece e que é feito em vários países desenvolvidos, esse modelo atual do Brasil é uma jogo de cabra, só é feito aqui. Portanto, eu tenho certeza de que não foi a reforma dos nossos sonhos, mas foi o primeiro passo para melhorar a qualidade e o interesse na melhoria da educação no ensino médio. Tenho certeza de que os alunos vão poder realmente definir, de acordo com a sua vocação, com a sua vontade, a sua área prioritária. Esse talvez tenha sido o motivo principal, a flexibilização do currículo. E nós vamos agora, em 2017, discutir a base nacional comum curricular, os sistemas estaduais e municipais vão regulamentar essa matéria nos seus estados, onde também vão fazer todo um debate. Eu espero que todos possam também participar, como houve a participação popular aqui, que teve uma contribuição importante e quero aproveitar para agradecer, em nome de todos eles, o Davi, o Rogério, o Paulo Henrique, o José e o Ivan também, em nome de todos eu agradeço muito. E só assim a gente conseguiu, de fato, fazer uma mudança no texto para melhorar cada vez mais a educação brasileira, em especial o ensino médio. Obrigado.